Nesse exato momento na Guarda Municipal, ao lado do Marcelo Fracaroli, ele que é o chefe da Guarda Municipal e agora também está à frente da Defesa Civil, coordenador da Defesa Civil aqui da nossa cidade. Nós todos sabemos do acontecido do sábado e o que vem sendo realizado até o presente momento. Vai ser um abraço, bom dia, obrigado por nos atender, tudo bem? Bom dia, Levaí, bom dia a você que acompanha a TV Batatais, é sempre um prazer estar falando com vocês aqui e passando as informações do nosso município aí, inclusive agora dessa praticamente uma tragédia que aconteceu no nosso município nesse final de semana, né? Beleza. O que realmente, Marcelo, o que mais afetou com essas queimadas? Na verdade, Levaí, essa queimada agora desse último final de semana, ela vem por várias decorrências, né? Na verdade, a alta temperatura que nós enfrentamos nos últimos dias, a baixa umidade relativa do ar, que estava muito baixa na semana passada, tivemos picos aí de menos de 20% de umidade relativa no ar, quando o aceitável é no mínimo 60%. Então, a gente praticamente no clima de deserto. A movimentação do vento, né? Acabou ventando bastante no sábado, nós monitoramos praticamente durante todos os dias, todo o dia. Na última sexta-feira, Levaí, houve um incêndio aqui próximo à cidade de Brodowski, logo na divisa de município ali de Batatais com Brodowski. O GB de bombeiros aqui do nosso município de Batatais esteve fazendo o combate a esse incêndio ali na cidade de Brodowski no período da tarde. Quando foi sanado esse problema, inclusive teve a interrupção, a interdição, na verdade, da rodovia Cândido Portinari, por conta da fumaça que estava ali, o fogo realmente estava bem na lateral da rodovia. A rodovia foi fechada, liberada por volta das 17 horas, assim que foi extinto o fogo, os bombeiros retornaram para Batatais, porém, da parte de baixo ali, para quem vem de Brodowski para Batatais, do lado direito, acabou pegando fogo na cana e esse fogo foi descendo no sentido ali Serrana e Altinópolis. No sábado, nós continuamos monitorando esse incêndio, ele estava na região de Altinópolis, já seguindo também para a região de Cajuru e aquela fumaça que acabou tomando o município de Batatais durante todo o dia, no sábado, era decorrente desse incêndio que estava próximo a Altinópolis. O que que aconteceu? Por volta das 18 horas, 18 horas e 30 minutos, houve aquela, uma mudança no tempo e começou a ventar demais. Esse vento acabou trazendo esse fogo sentido Batatais, ele veio ali margeando a rodovia Altinarantes, que precisou aí por volta das 20 horas, 20 horas e 30 minutos, precisamos tomar aí a decisão aí de precisar interditar também a rodovia, né? Foi feito o contato com a cidade de Altinópolis, né? Fizemos contato com a polícia militar, de imediato eles fizeram a interdição da rodovia de lá pra cá e nós fizemos de Batatais sentido Altinópolis, porque a rodovia praticamente ficou intransitável. Nós percorremos esse percurso entre Batatais e Altinópolis e tinha momentos aí que a gente não tinha visibilidade de 5 metros na frente da viatura, causando aí, na verdade, um perigo imenso de acidente, tanto que houve, inclusive, um acidente, né? Ali na, após a divisa ali para o sentido da Altinópolis, um veículo colidiu com o veículo do DR, e aí, em decorrência desse acidente, acabou tendo um óbito, infelizmente, aí. Então, mais um motivo na qual a gente fez a interdição, permaneceu com a interdição dessa rodovia, que acabou sendo liberada por volta da 1 hora da manhã. 1 hora da manhã ainda tinha um pouco de fumaça, mas pelo menos já tinha um pouco de visibilidade, já tinha visibilidade, mas durante a madrugada o movimento na rodovia acaba sendo muito pequeno, então acabou se dando para a gente trabalhar. Os combates aqui no município de Badatais foram praticamente a noite toda. Tivemos incidentes de incêndio aqui no Horto Florestal, mais uma vez aqui no Horto Florestal. O pessoal também lá estava fazendo o combate, eles estavam com uma brigada de incêndio, tiveram também o apoio da brigada de incêndio aqui do município de Badatais, através dos caminhões pipa e do nosso pessoal. Tiveram também o apoio do grupamento de bombeiros aqui da cidade de Badatais e os brigadistas deles lá também. E o combate aconteceu aí praticamente ontem de manhã, eu saí por volta das 5 horas da manhã de sábado para domingo, com 8 horas eu estava de volta, contato com o sargento comandante aqui do bombeiro de Badatais, fomos dar uma volta para a gente ver o que estava ainda em eminência, o que estava acontecendo aí na região, o que tinha sido queimado e o que tinha eminência de queimar ainda. E ainda esse pessoal estava trabalhando lá no Horto Municipal também. Vale ressaltar, Levar, que esses incidentes, praticamente, de ações naturais, são muito difíceis de acontecer. Tenho comigo aqui, isso é uma opinião minha particular, que mais de 90% desses incêndios aqui foram causados por ação humana. Tanto é que no município de Badatais, no estado de São Paulo, foram 4 pessoas detidas, presas por atirar em fogo, causar incêndio aí. Dessas 4 no estado de São Paulo, parece que foi uma em São José do Rio Preto, uma em... próximo ali a Pirassununga, Porto Ferreira, e duas aqui no município de Badatais. Uma no... no domingo, e uma ontem à tarde também, colocando fogo ali na área, próximo da mata, próximo do Jardim São Carlos ali. Então, dentro da cidade, mas na área rural também, eu acredito também que seja de ação humana, muitos focos de incêndio, muitas matas ciliares, muitas reservas dentro das propriedades rurais, ainda pegaram fogo também, ainda tem algumas que ainda estão queimando. Nós temos um incêndio ali próximo ao Rio Sapucaí, ali na área de Patrocínio Paulista, está sendo monitorada pela gente também. E o estado de São Paulo tem tomado algumas providências. Teve aí o apoio, está tendo o apoio de aeronaves da Força Aérea Brasileira e da Marinha. Estão sobrevoando, as pessoas devem estar ouvindo aí sobrevoando, e fazendo monitoramento dessas áreas onde estão pegando fogo por esses dias. Temos a temperatura, a previsão de temperatura para essa semana, que vai de frio até amanhã ainda. Na quarta-feira ainda teremos frio, né? Hoje, durante o dia já esquenta um pouquinho, mas a noite acaba de cair na temperatura novamente, amanhã ainda vai acontecer isso, mas a partir de quinta-feira volta a esquentar novamente. No final de semana, a previsão já é de altas temperaturas novamente, e com baixa umidade relativa no ar. Novamente, aí a gente fica em total atenção aos riscos dos incêndios, né? Peço à população de Batatais para observarem, se ver qualquer tipo de incidente começando o incêndio, tentar verificar se tem alguma pessoa, se tem algum veículo perto, acionar de imediato a Guarda Municipal de Batatais através do 153 ou 199 na Defesa Civil e também a Polícia Militar através do 190. Não vamos deixar que essas pessoas maldosas aí causem um prejuízo para a nossa cidade e para toda a nossa população, né? Prejuízo esse também, não só das queimadas, mas também é um prejuízo na área da saúde, né? Precisou ser feito pela Secretaria de Saúde do município de Batatais um reforço lá na unidade de pronto-atendimento, porque muitas pessoas têm problemas respiratórios e essa ingestão de fumaça acaba causando uma piora em problemas respiratórios, né? Então, acaba acarretando aí um prejuízo imenso ao nosso município e a toda a nossa região. Marcelo, o Estado interferiu aí, trazendo o gabinete de crise aqui para a cidade de Ribeirão Preto, né? Trazendo vários aviões, helicópteros. Inclusive, tem um avião lá que carrega 20 mil litros de água, né? Parabéns, ótimo, né? A gente chegou um pouquinho tarde, não? Depois do acontecido? Na verdade, né? Nós não tínhamos uma previsão que isso iria acontecer, né? Difícil a gente ter previsão que ia pegar esse incêndio dessas proporções, né? Um incêndio maior acabou acontecendo. Tivemos durante toda a semana, sim, alguns focos de incêndio, mas ainda controláveis. E no sábado acabou perdendo esse controle, né? Mas logo no domingo, após essa incidência, acabou vindo essas aeronaves para dar esse apoio aqui. É lógico que poderia estar aqui, mas até montar toda essa força, tarefa, para poder chegar aqui durante o evento incêndio, na verdade, do sábado, era muito difícil. Mas com o aumento da temperatura agora durante essa semana, voltar aí o período seco e a previsão crítica, na verdade, que aí fica mais fácil para pegar fogo, né? Para esses incêndios. Eu acredito que essas aeronaves e esse gabinete de crise devam permanecer ainda por uns dias aqui no município de Batatais, tendo em vista que as previsões para chuva aqui no nosso município, na nossa região ainda, ela vai ainda, por um bom tempo ainda, provavelmente apenas após a segunda quinzena de setembro. Bom, a gente sabe que o trabalho foi intenso, né? Mas eu gostaria de saber em relação aos prejuízos. Claro, o financeiro, o pessoal aí, as fazendas tiveram. E em termos de perda de animais, você tem algum relato? Se morreu algum animal? Sem ser os pequenininhos, Marcelo? Então, André, é muito cedo ainda para a gente ter toda essa, fazer todo esse levantamento, né? A Secretaria de Assistente Social do município de Batatais também foi convocada neste final de semana. No domingo, eles percorreram várias fazendas, várias propriedades rurais aqui no nosso município para saber aí se houve prejuízo, se tinham pessoas desabrigadas, desalojadas, se precisavam de algum tipo de apoio. E verificaram algumas fazendas, alguns incidentes, sim, com animais de grande porte, como cavalos, gado, porcos. Então, alguns animais acabaram sofrendo, os proprietários rurais mesmo já fizeram o socorro desses animais. Mas os animais domésticos, como gado, cavalo, essas coisas, a maioria das pessoas ainda estavam próximas e acabaram fazendo aquele deslocamento, né? O fogo está chegando, desloca para um lado, para o outro ali para evitar incidentes com esses animais. Mas também vale ressaltar aqui a perca na fauna, né? Nos nossos animais silvestres aqui da nossa região. O fogo acabou cercando toda a área de forma absurda. Você observa, tem alguns pontos que você observava, tanto à direita como à esquerda ali pela rodovia altinar antes, onde você conseguia enxergar, você estava vendo fogo. Então, os animais acabam não tendo para onde correr, né? Tanto aves também, que aí durante a noite eles acabam perdendo a noção do sentido aí para a fuga, para poder fugir dessas chamas. Nós não percorremos ainda, não tivemos tempo hábil ainda para percorrer dentro da área queimada para verificar esse tipo de coisa. Mas, com certeza, tivemos muita perca ainda nos animais silvestres na nossa região também. Legal. Bom, esses que foram pegos aí, né? É crime inafiançável, né, Marcelo? Inafiançável. Crime inafiançável. Colocar fogo é crime inafiançável. Inclusive, eu oriento as pessoas também que dentro do nosso município, não é só colocar fogo lá no pasto ou na área de preservação, não. Inclusive, em área de terreno também. A Prefeitura Municipal aqui de Badatais, ela tem tomado, as providentes têm tomado a atitude aí com a fiscalização, de fazer a fiscalização, orientar, inclusive, autuar quando necessário os proprietários de terrenos aqui do nosso município. Para que mantenham limpo esses terrenos, para que não tenha lixo. Aqui no nosso município é feita a coleta de lixo três vezes por semana em cada bairro. Então, é uma coleta muito ativa. Então, a pessoa não tem motivo aí, de repente, para jogar o seu lixo em um terreno baldio do lado da sua casa. Então, se as pessoas forem flagradas fazendo esse tipo de atitude e também colocando fogo nesses terrenos para fazer limpeza, também é crime ambiental. Então, as pessoas também vão responder. Tendo em vista aí, as pessoas têm que observar que essas pessoas foram presas em flagrantes. Um deles foi mantido na audiência de custódia, continuou preso. O outro vai passar para a audiência de custódia e hoje também provavelmente poderá ser mantido aí a sua prisão. Então, as pessoas têm que ter essa consciência que é crime. E crime ambiental é um prejuízo para toda a sociedade. Então, as pessoas têm que ter muita consciência disso e evitar qualquer tipo de queimada, tanto na área rural como na área urbana. Bom, determinações que a Prefeitura tomou e vem tomando em relação a tudo isso. Claro que uma delas é a economia de água, né, Marcelo? Está dando multa aí, alguma coisa, para quem está abusando? Sim. O município de Badatais, principalmente no sábado, o que aconteceu? De acordo com a... Porque teve aquela queimada, muita fuligem, muita poeira, muitas pessoas acabaram utilizando... É um pouco mais... A gente orienta para não ter esse abuso no consumo da água, mas as pessoas acabam usando porque vai ver lá o seu quintal sujo e acaba limpando. Então, o que aconteceu? Houve uma diminuição no fornecimento de água, no fornecimento não, nos reservatórios de água, né? Ela acabou... As partes mais altas não recebiam água, precisou ser feito o fechamento para poder abastecer aí os reservatórios, para eles poderem encher, para poder ter pressão suficiente para a água chegar nas partes mais altas do município também. Essa água acabou retornando na tarde de domingo, por volta das 17, 18 horas, mas ainda há esse prejuízo com a água, né? Ainda as pessoas estão usando demasiadamente. A gente pede encarecidamente para as pessoas usem a água com racionalidade, economize a água nesse momento difícil, porque acaba aumentando o consumo. Então, a gente pede para economizar nesse momento, para que todos tenham água no nosso município, não se falte para ninguém. Tá. Ele está tendo a atuação ou a atuação? Sim, sim. A prefeitura tem feito o seu papel, ela tem fiscalizado e quando for flagrado as pessoas fazendo o uso abusivo da água, é feito, sim, uma atuação por parte da fiscalização da prefeitura. Beleza. Orientações, então, para os próximos dias. Claro que nós não vamos ter chuva, né? Nem previsão nós ainda não estamos tendo, né? De uma chuva mais próxima aí. Então, a determinação para que as pessoas tomem cuidado, Marcelo. Tomem muito cuidado, evitem qualquer tipo de... Não coloque fogo em lixo, não coloque fogo no terreno, como eu bem disse aqui, e observar as pessoas aí, observar a sua volta, qualquer sinal de incêndio aí, entre em contato imediatamente, pode ser com o Corpo de Bombeiros aqui no nosso município, através do 193, pode ser no Amor Xerifado da Prefeitura, pelo 37617644, através aqui da Guarda Municipal, 37618424, 153 e 199. Quanto mais cedo você acionar, mais breve a gente consegue sanar esse problema do incêndio também. E observar, se você ver qualquer pessoa atiando fogo, colocando fogo, entre em contato imediatamente também com a Guarda Municipal, através do 153, 199, ou na Polícia Militar 190. Vamos juntos aí, todo o nosso município, toda a nossa comunidade, evitar esse tipo de problema, evitar novamente um foco de incêndio aqui no nosso município, para que a gente passe aí mais tranquilamente, principalmente com os problemas respiratórios, até que chegue a chuva aí na segunda quinzena de setembro, Deberto. Beleza. Algum recadinho mais? Fique à vontade, Marcelo. Eu agradeço, gostaria de agradecer aqui a toda a imprensa do nosso município, que tem trabalhado dando apoio, divulgando essas informações à nossa população. Esse é muito importante, o trabalho de vocês, da imprensa, que levam a informações, o que a gente tem a falar para a nossa população. Isso é muito importante, gostaria de agradecer a todos os envolvidos no combate a esse incêndio no último final de semana. Obrigada de incêndio da Prefeitura Municipal, a Guarda Municipal, a Defesa Civil, os bombeiros civis, o bombeiro militar aqui do município de Batatais, e as usinas Batatais e Cevaz, e também as usinas da região que combateram incansavelmente os incêndios nesse final de semana. E também, não posso deixar de destacar também, a brigada de incêndio e o pessoal aqui do Orto Florestal de Batatais. Beleza, Marcelo Fracaroli, coordenador da Defesa Civil de Batatais, falando a TV Batatais. Obrigada. Obrigada.